Oi família do Nando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receita que eu amo muito Que é a broa de fubá Dessa vez uma variação que é com coco Que fica ainda mais gostosa Coloque em uma tigela 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo Acrescente 1 xícara e meia de chá de fubá E 1 xícara de chá de açúcar Misture 1 pitada de sal 1 colher de chá de sal Não se preocupe que ela não vai ficar salgada Misture bem Como é uma receita bem fácil de fazer Se inscreve no canal e ative o sininho Coloque no centro 2 ovos Essa receita não tem pra onde fugir Coloque as mãos na massa Coloque a água Separei 1 xícara de chá de 80ml Coloque toda de ver logo 1 colher de sopa de manteiga ou margarina Coloque a farinha Cai Vou raspar aqui Senão vou jogar fora Coloque o ingrediente que vai deixar ela ainda mais gostosa Que é o coco Aqui é o coco fresco Caso você queira Você pode utilizar aquele coco que vende de saquinho No supermercado Compre 50g 1 pacotinho Misture bem Misture com a espátula Mas você tem que mexer com as mãos Vou mostrar para vocês qual é o ponto É uma massa que fica um pouco úmida Mas não gruda nas mãos E caso aconteça Da sua massa ficar muito pegajosa Coloque um pouco de fubá Ou de farinha de trigo Até dar o ponto na massa E caso você goste dos vídeos do Nando Não esquece Tem que assistir, clicar no gostei Comentar Para o YouTube identificar que o vídeo é legal E continuar mandando o vídeo para você Quando a massa começar a ficar bem misturada É o momento de você colocar o fermento Coloque meia colher de sopa Coloque o fermento agora E misture até dar o ponto No meu caso Eu acabei colocando mais duas colheres de sopa De fubá E mais duas colheres de sopa De farinha de trigo Estou mexendo E não vou colocar mais Porque estou fazendo assim E não está grudando nas minhas mãos Só está grudando o que já está melado Mas assim não gruda Só vou mexer para ficar homogêneo Aqui já é o ponto da massa Por que tem que acrescentar mais um pouco de farinha de trigo ou fubá? Porque vai depender do tamanho dos ovos Da marca da farinha de trigo Do fubá De vários fatores Só tem que se atentar a massa Eu faço assim E você vê que não gruda Esse é o ponto Então reserve um pouquinho mais de farinha de trigo Porque tem que dar esse ponto aqui na massa Só vou dar uma raspadinha aqui Para não jogar nada fora E aqui já é o ponto Aqui já separei uma assadeira untada e enfarinhada E aqui ó E aqui ó Com a ajuda de uma colher Você vai pegando um pouco da massa Se quiser Pô, bateu certinho Exatamente 40 gramas Você faz o que? Faz umas bolinhas Dá uma leve amassadinha assim com sua mão ó E vai colocando na assadeira Aí você vai colocando Com espaço de uma pra outra De aproximadamente uns 2 a 3 centímetros Tá bom? Dá uns dois dedinhos Aí você vai fazendo isso com toda a massa Ah, agora deu 56 Ah, se você não quiser pesar Não tem problema não, tá? Você vai separando as bolinhas aí no olhômetro Aqui no meu caso renderam 23 unidades E aqui agora ó Tem uma gema Aí você vem e pincela aqui na parte de cima Porque assim quando você levar pro forno Vai assar e vai ficar douradinho aqui na parte de cima Mas caso você não queira pincelar a gema Não se preocupe Dá super certo também, tá certo? E depois de pincelar Você vai levar o forno pré-aquecido a 180 graus Por uns 30 a 35 minutinhos Ou até ficar douradinho na parte de cima E sua casa vai ficar com cheirinho maravilhoso de broa de fubá Família do Nando Comenta aí embaixo com o que você vai comer essa broa Pra mim, gente, broa é um cafézinho bem quentinho Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Não esquece de compartilhar essa maravilha E eu vou comer aqui Hum, nossa, que perfeita Tchau